A questão de colocar os bebés nos parques é sempre algo que coloca algumas dúvidas aos pais, mas faz sentido nós tentarmos abordar essa questão do ponto de vista prático. Os parques são locais que permitem que o bebê esteja em segurança e, portanto, são locais bons para deixar o bebê, se precisarmos de fazer algo ou de nos ausentarmos por um momento, em que o bebê não pode estar ao nosso colo ou em contacto físico connosco. Claro que não deve ser um local para despejar os bebês e deixá-los ali tempos intermináveis, mas pontualmente faz sentido. O que nós devemos é, primeiro, tornar o parque um lugar agradável, não pode ser um lugar de castigo e isto é muito importante, não é porque estou-se mal e vai para o parque, ser um lugar agradável, onde se colocam brinquedos que não sejam perigosos para o bebê, como é lógico, e um lugar ao qual o bebê se vá adaptando logo a partir dos seis meses, a partir do momento em que consegue sentar-se e poder brincar com as mãos. Isto é importante porque se nós só usarmos o parque quando o bebê aprende a locomover-se, aprende a gatilhar, por exemplo, ele vai sentir que aquilo é uma prisão. Se o bebê já estiver habituado ao parque antes e gostar de estar no parque, for um local de brincadeira, já não vai reclamar tanto para a frente quando sentir que realmente ali está um pouco limitado de movimentos. É inevitável que o bebê sinta isso, é inevitável que chegue um momento em que o bebê já não quer mais ir para o parque porque sente que não consegue explorar mais, mas se o habituarmos cedo e se tornarmos o parque um lugar agradável, é uma boa solução, dá segurança ao bebê e aos pais e acaba por não ser castigo nenhum para o bebê ir para lá. Legenda Adriana Zanotto